Salve, salve, torceiro tricolor de volta aqui no canal do Olessa com mais informações, como prometi a vocês, antes do assunto principal deste vídeo, falar um pouco do treino de hoje no CT Carlos Castilho, o primeiro visando o jogo contra o América Mineiro no próximo domingo no Maracanã, e a boa notícia é que o Luiz Henrique voltou a treinar com bola, ele fez um trabalho com bola hoje com o grupo, ainda não dá para dizer ao certo se realmente ele vai estar à disposição do Marcão, mas é um bom indício de que ele possa sim ser opção para esse jogo, vai depender também do treino deste sábado. Já o Gabriel Teixeira tem chances mais remotas, ele ainda vai precisar um pouco mais de tempo, a gente tem que aguardar também o que vai acontecer neste sábado lá no CT para poder cravar sobre a situação dele, mas eu diria que quem tem mais chances de ir para esse jogo de fato é o Luiz Henrique. Gabriel Teixeira, que infelizmente voltou a sentir dores musculares, talvez tenha que ficar um pouquinho mais de tempo fora aí do time. Beleza? Então, antes de falar do técnico Eduardo Oliveira, queria convidar vocês que ainda, você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aí sua inscrição, o seu like é muito importante, para dar aquela moral lembrando que no domingo, vou definir isso até amanhã, prometo para vocês, um domingo na live pós-jogo ou na próxima terça-feira, eu vou sortear aquela camisa oficial do Flu que eu prometi. Então, é só estar inscrito aqui no canal e seguindo a conta do canal lá no Instagram, canal do Lessa, beleza? Então, vamos lá, em relação a Eduardo Oliveira. Pois é, o Fluminense quase perdeu o técnico Eduardo Oliveira, técnico do Sub-20, que vem fazendo um grande trabalho na base do clube, que recentemente foi campeão carioca da categoria, para o Cuiabá. O Eduardo recebeu um convite da diretoria do Cuiabá antes da chegada do técnico Jorginho lá para comandar o Dourado, como eu conheci o do Cuiabá. E a proposta era a seguinte, para que o Eduardo assumisse o time interinamente, enquanto o novo treinador não chegasse, que aí depois ele se tornaria auxiliar técnico permanente do clube e, claro, visando, num futuro próximo, assumir em definitivo o comando do Cuiabá, que é, claro, o que ele pretende para a carreira dele, o que ele espera, o que ele projeta para a carreira dele, como qualquer jovem profissional, jovem treinador que começa aí nas divisões de base, espera um dia chegar a um clube profissional, uma categoria profissional, melhor dizendo. E com o Eduardo Oliveira não é diferente. Então ele chegou a ir lá, chegou a ir a Cuiabá, conversou com o dirigente lá do Cuiabá, voltou aqui para o Rio com essa proposta e aí, numa nova conversa com a diretoria do Fluminense, ele foi convencido e entendeu que, neste momento, seria melhor para ele também seguir com o projeto no clube. A gente sabe que ele e o Guilherme Torres são irmãos e estão fazendo um trabalho muito destacável na base do Fluminense. Ambos vêm conquistando títulos, o clube vem criando uma identidade na base, um trabalho que vem sendo muito elogiado por todos, inclusive por vocês, torcedores, e é fundamental a importância, o que eles vêm fazendo para dar mais condições dessa garotada que hoje está em Xerém de chegar ao profissional e conseguir se destacar. Então, o clube conseguiu convencer o Eduardo Oliveira, neste primeiro momento, a dar sequência a esse trabalho que ele e o Guilherme Torres vêm fazendo na base. Mas a questão é, até quando o Fluminense vai conseguir segurar esses dois profissionais? Porque hoje a gente tem uma estrutura, e mais cedo eu dei informação de que o Marcão não deve mesmo ficar para a temporada 2022, inclusive eu aproveito aqui para abrir um parênteses e falar aqui para vocês, que o Fluminense, através da sua origem imprensa, entrou em contato comigo e me passou uma posição institucional do clube, afirmando que não há nada definido ainda, que o presidente não tomou nenhuma decisão em relação ao treinador para a temporada do ano que vem, nem mesmo sobre a saída do Marcão. Então, só para registrar, é importante isso, a gente, nós jornalistas, eu tenho as minhas fontes, as minhas apurações, que, óbvio, não depende do Fluminense, mas como jornalista, eu tenho que ouvir, sim, o que o outro lado tem a dizer. Essa consulta até não foi feita antes, porque o próprio presidente Marcos Tencú já afirmou que só vai falar sobre esses assuntos, visando a temporada 2022, em dezembro. Mas é claro que as coisas já estão acontecendo. É claro que o Fluminense, de uma forma ou de outra, ele já está iniciando o processo de planejamento para a próxima temporada, e surpreenderia se isso não estivesse acontecendo. E é claro que a definição do treinador também é fundamental para isso. Você começar a definir o teu futuro, pensando a curto prazo, em 2022, já em acordo com o profissional que eventualmente vai chegar. Mas só para passar o vídeo, inclusive, quem não assistiu pode assistir, está aqui no canal. Eu falei sobre o Marcão mais cedo, que ele não vai ficar, que a tendência é essa, que é uma percepção interna geral de que ele não vai ficar mesmo. É uma apuração minha, as informações que eu coletei de bastidores e julguei que elas seriam suficientes para publicar esse vídeo, as informações que eu também postei no meu Twitter, enfim, então só para esclarecer que o posicionamento oficial do Fluminense é de que não há nada certo ainda em relação ao futuro do Marcão, e nem mesmo a um nome de um possível treinador para a próxima temporada. Beleza? Então, voltando aqui a falar de Eduardo Oliveira para fechar esse vídeo. A estrutura, hoje, com o Marcão como treinador, se o Fluminense contratar outro técnico, que é o que eu acho que vai acontecer, o Marcão, em tese, volta a ser o auxiliar permanente do clube. Isso já aconteceu ano passado, inclusive, esse ano, né? Quando o Roger Machado assumiu, o Marcão voltou a ser ali o auxiliar permanente da comissão técnica. E tem o Ailton também, que comandava o Sub-23, que a gente também não sabe exatamente o que vai acontecer no ano que vem. E todo mundo aponta, assim, por uma questão de qualidade do profissional, pelo trabalho que ele vem fazendo no Sub-20, pelo conhecimento que ele tem, todo mundo sabe que o Eduardo Oliveira já até deveria estar fazendo parte da comissão técnica permanente do Fluminense, no profissional. É uma opinião que muita gente tem, e eu também concordo, é até uma forma de você valorizar ainda mais o profissional, e não perder ele para outro clube. Só que na estrutura atual, como é que você vai encaixar, vamos supor que chegue um novo treinador, aí tem o Marcão, tem o Ailton, e você vai colocar também o Eduardo Oliveira no profissional, sendo que normalmente um treinador vem e traz mais um auxiliar, dificilmente isso não acontece. Então, onde vai encaixar todas essas pessoas? Essa que é a questão. Então, assim, é muito importante, o Fluminense deve ter apresentado ao Eduardo Oliveira algum projeto, mais a longo prazo, talvez, um plano de carreira para ele, porque senão, agora foi o Cuiabá. Mas e quando chegar um clube grande, de fato, e fizer um convite ao Eduardo Oliveira com um plano de carreira para assumir o Sub-20, para se tornar treinador profissional? E quando isso acontecer? Aí não vai dar para segurar. Isso aí é fato. Então, já é o primeiro sinal de que o Fluminense, se não conseguir dar ao Eduardo Oliveira uma promoção, ou pode ser que isso tenha acontecido nessa conversa, que ele tenha agora uma perspectiva já mais clara dentro do clube. Porque se não conseguir fazer isso, a chance de perder um profissional qualificado como ele para outro clube é muito grande. A gente vê isso acontecer em muitos clubes aí. O Vasco perdeu, por exemplo, há pouco tempo, o Carlos Brasil, que era o diretor da base. Foi para o Corinthians. Então, isso acontece muito. Quando o profissional percebe que em outro clube ele pode, em tese, ser mais valorizado. Então, é muito importante que o Fluminense se atente a isso para não perder o profissional da qualidade do Eduardo Oliveira e também do Guilherme Torres, que vem fazendo um grande trabalho aí na base do Fluminense. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês neste momento. e, claro, amanhã a gente volta com mais informações neste sábado porque o Fluminense vai realizar o último treino antes do jogo contra o América Mineiro. Jogo importantíssimo, um adversário direto nessa luta ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, na primeira parte da tabela. Não tem como negociar esse resultado. O Fluminense precisa vencer e vamos ver o que o Marcão vai decidir, qual time ele vai mandar a campo no próximo domingo no Maracanã. Valeu, galera! Um abraço, até a próxima. Se inscreve aí, não se esquece não.